O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul durante a terça-feira. O calor e a alta umidade formam muitas nuvens, mas não devem provocar chuva. E as temperaturas seguem em elevação em todo o estado. Variação de nebulosidade na região metropolitana faz 30 graus na capital. Sol entre nuvens no litoral sul, máxima de 27 em Pelotas. Na Serra Gaúcha o dia vai ser parcialmente nublado. Em Vacaria faz 15 graus no amanhecer. Na região central e na fronteira oeste, a terça-feira vai ter variação de nuvens. Faz 29 graus em Cachoeira do Sul e 32 em São Borja.